Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Nessa noite, irmãos, eu quero que nós meditemos sobre a importância de sermos fiéis a Deus. O que significa ser fiel a Deus? Muitas pessoas que pensam que ser fiel a Deus é uma parte da história, né? A gente pensa que ser fiel a Deus é apenas uma parte da história. Vou repetir o texto para quem não achou. 2 Timóteo 2, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 13. Ser fiel a Deus, para sermos fiéis a Deus, nós temos que ser fiéis na totalidade da nossa vida. A Bíblia diz em Tiago que se nós formos seguir a lei, e se nós errarmos em somente um, nós desobedecemos somente um dos mandamentos, nós já desobedecemos todos os outros. Então, de fato, será que Deus aceita a fidelidade parcial nossa? Será que é possível nós herdarmos uma parte da bênção e uma parte da maldição? A propósito, tem pessoas que dizem ou pensam que nós só podemos herdar as bênçãos e que não existe as maldições. Eu não quero entrar nesse debate teológico aqui. Isso aqui não é um lugar de debates teológicos. Mas esse é um lugar de anunciar a Palavra de Deus. Esse é um lugar de se escutar a Palavra de Deus. É um lugar de se escutar a Palavra de Deus. Recebemos a Palavra. A Bíblia diz que a Palavra em nós é enxertada, ou seja, ela é plantada em nós. A Bíblia diz que a Palavra é plantada em nós. E é muito interessante, não é natural nós termos a Palavra de Deus. Mas quando nós recebemos a Palavra de Deus, a Palavra é como algo estranho em nós. Mas quando nós recebemos a Palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa vida. E ela tem o poder de transformar a nossa vida. Hebreus 4, 12, diz que a Palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de dois fios. Isso é muito importante nós entendermos. Ela tem o poder para discernir os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. E é muito importante que nós entendamos até onde vai a bênção de Deus. E é muito importante que nós entendermos até onde vai a bênção de Deus. E até onde já não há mais bênção de Deus. E eu não quero que você entenda as coisas de maneira equivocada. Para mim não importa o nome que você dá. Para o que nós damos o nome de maldição. Porque tem pessoas que pensam que nós podemos ficar no meio. Eu não recebo nem a bênção, mas também não recebo a maldição. Isso eu quero dizer para você que não existe. E eu quero te dizer que não há assim. Jesus diz assim, quem não é por nós. O que é então? É contra mim, diz o Senhor. Ele diz, quem comigo não a junta, está espalhando. Então é muito importante nós entendermos isso. E eu quero que nós leiamos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. E ele está dando conselhos a Timóteo. E ele está encorajando Timóteo. Ele está encorajando Timóteo. Porque Timóteo era um jovem. E ele foi cuidar de uma igreja. E Paulo estava encorajando Timóteo. Porque era necessário encorajá-lo. E Paulo estava encorajando Timóteo. Porque era necessário. Porque a situação não era fácil. Porque não era uma situação fácil. Quantos aqui passam por problemas e tribulações? Levante a sua mão. Talvez você não goste de dizer. Você não goste de contar. Talvez nós não queremos declarar os problemas que estamos passando. Muitos adotaram aquele sorriso no rosto eterno. Para dizer que não está passando problemas. Eu quero dizer para você que está ok se você chorar. Está ok se você estiver triste. No meio da tribulação. Está tudo bem se você chorar. A Bíblia diz chorar com os que choram. Assim que se você estiver passando uma tribulação. Uma situação difícil. E você está sorrindo. Ninguém vai chorar com você. Mas quais são os conselhos que Paulo dá a Timóteo? Nesse texto ele fala muitas coisas. Apesar de que eu quero me dirigir aos últimos versículos desse trecho. Nesse texto ele aborda vários problemas. Mas eu quero focar no último. Eu quero que você veja o conselho no capítulo 1. Desculpa. No capítulo 2, versículo 1. Ele diz. Tu, pois, meu filho. Paulo está falando a Timóteo. Paulo está falando a Timóteo. Você deve se fortificar na graça do Senhor Jesus. Ele está trazendo essa palavra para Timóteo. Dizendo que a graça do Senhor Jesus tem poder para nos fortalecer. Observe que se ele está dando ênfase no fortalecer-se no Senhor. É porque de fato Timóteo estava enfrentando ou iria enfrentar tribulações. É porque Timothy was or was going to be facing tribulações. Todos aqueles, diz Paulo, em uma de suas cartas a Timóteo. Todos aqueles que querem servir a Jesus fielmente. Paulo diz em uma de suas letras a Timóteo. Todos aqueles que querem servir a Jesus fielmente vão passar tribulações. Então aqueles que não querem servir a Jesus fielmente não vão passar tribulações. Então aqueles que não querem servir a Jesus fielmente não vão passar tribulações. Porque tudo é mais fácil. Porque tudo é mais fácil. Você não precisa orar tanto. Você não precisa orar tanto. Você não precisa jejuar. Você não precisa fast. Eu não vou perguntar quantos aqui jejuam porque isso não é o caso. Eu não vou perguntar quantos aqui jejuam porque isso não é o caso. Mas tem muitos crentes que não jejuam nunca. Mas há muitos cristãos que não fastam nunca. Por quê? Por que não precisa, pastor? Porque eu não preciso disso, pastor. Eu vou jejuar para nada? Eu estou tudo bem na minha vida, eu tenho um ótimo salário. E eu conheço muita gente que não jejua. E que até conseguem arrumar alguns pretextos bíblicos para não jejuar. E eles encontram algumas excusas da Bíblia por que eles não deveriam jejuar. Preste bem atenção. Uma tribulação na própria vida da pessoa. Quando um filho está muito doente. Num instantinho ele arruma um jeito de jejuar. É ou não é verdade? Vocês lembram da história de Davi? Davi cometeu adultério. Do adultério, a mulher foi morta. E ele fez como se nada estivesse acontecendo. A Bíblia não diz que Davi estava preocupado, orando, porque ele não estava. A Bíblia não diz que ele estava jejuando. Ele estava para ele e parecia que tudo estava bem. Até o dia que o profeta Natan entrou na sua casa. E o profeta então falou a sentença de Deus para ele. E disse a sentença de Deus. E dentro da sentença do profeta, diz, o menino que nasceu dessa situação morrerá. E o profeta disse que o menino que nasceu dessa situação morrerá. Olha interessante. E o menino adoeceu. E o menino morreu. E o que Davi fez? E o que ele fez? Entrou em jejum e oração pela vida do menino. Ele começou a orar e orar pela vida do filho. O ponto que eu quero que você entenda. É que ninguém resolve fazer um exercício físico somente na hora que precisa fazer força. Na hora que precisa fazer força. Suponha que você nunca fez nenhum exercício físico. Então você está muito forte, não está? Músculos nessa região assim estão... Muitos outros tipos de músculos. Então você precisa levantar esse piano. Então espera um pouquinho que eu vou me exercitar aqui. Então você diz, espera, eu vou exercitar um pouco aqui. E você se exercita por dez minutos e vem levantar o piano. E você exercita por dez minutos e você tenta levantar o piano. Qual vai ser o resultado, irmãos? O que vai acontecer? Não vai adiantar nada. Então o que eu quero que você entenda é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Fortaleça-se no Senhor. Na graça do Senhor. Então o que eu quero vocês entenderem é o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Exercite-se com antecedência. Exercite-se com antecedência. Comece a jejuar hoje. Comece a jejuar hoje. Busque a Deus agora. Segue o Senhor agora. Clame. Criar o nome do Senhor. E no momento, na hora que chegar a tribulação. E no momento, na hora que chegar a tribulação. E no momento, na hora que chegar a tribulação. E no momento, na hora que chegar a tribulação. Você estará preparado. You're going to be ready. Assim, Paulo também fala lá em Efésios capítulo 6. Ele diz assim que nós devemos estar preparados para o dia mau. Então é muito importante previamente nós recebermos este encorajamento de Paulo a Timóteo. E ele traz muitas outras coisas aqui, muitos outros conselhos especiais. Ele no versículo 2 ele diz, o que você ouviu de mim, você fale para outras pessoas que sejam também fiéis. Ele diz, o que você ouviu de mim, em versículo 2, em a presença de muitos testes, vá e diga para outras pessoas, ensinhe para outras pessoas. É muito importante nós entendermos o conceito da palavra fidelidade, irmãos. Eu quero que vocês entendam o conceito, o significado da palavra fidelidade. O que é fidelidade para você? O que isso significa para você? Você é fiel à sua esposa? Claro, pastor. Eu sou o homem mais fiel desse mundo. É mesmo? E o que você faz? Você é fiel à sua esposa só quando ela está perto? Ou mesmo que ela esteja a 3 mil milhas de distância? A fidelidade é para ser praticada 24 horas por dia? A fidelidade é para ser praticada 24 horas por dia. É ou não é verdade? Alguns de nós, por exemplo, eu não sei o que acontece com você, mas às vezes até no sonho o inimigo vem tentar, vem nos tentar. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas às vezes, mesmo nos seus sonhos, o diabo vem para você te matar. Mas acredito, nem nos meus sonhos eu esqueço que sou casado. Mas eu quero que vocês creem, não mesmo nos meus sonhos eu esqueço que estou casado. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você sabia disso? Porque o diabo trabalha muitas vezes enquanto dormimos. Talvez você não saiba o que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo que você entenda é que nós precisamos desenvolver uma vida de 100% de fidelidade ao Senhor. É que nós precisamos desenvolver uma vida de 100% de fidelidade ao Deus. Vale a pena? O que você acha? Vale a pena ou não vale? É vale a pena ou não? Tem muitas pessoas que pensam no momento da tribulação, não vale a pena. Tem gente que pensa, Deus me abandonou. E eles dizem, Deus me abandonou. Será que Deus te abandonou? Você acha que Deus te abandonou? Deus nunca te abandona. Ele tem uma promessa na sua palavra que diz, Eu nunca te desampararei e nunca te abandonarei. Ele tem uma promessa na sua palavra que Ele nunca te abandonou. Mas o que pode nos impedir de ser fiel? O que pode nos impedir de ser fiel? Todas as pessoas quando se casam fazem uma promessa de serem fiéis, não é verdade? Todos que se casam fazem uma promessa de ser fiel. Você já viu alguém que no altar diz, olha eu não garanto nada, minha esposa. Você já viu alguém fazer isso? E você acha que a pessoa na hora que faz esses votos, ele tem a intenção de não ser fiel? E você acha que quando eles fazem esse pacto, essa aliança, eles têm a intenção de ser fiel? Eu não acredito. Eu acredito que todos que chegam ao altar estão apaixonados, amando e querem ser fiéis. Eu acredito que todos que chegam ao altar para se casar, eles estão em amado com os outros. E eles querem ser fiel. O grande problema é quando nós chegamos diante da tentação. O problema é que quando a tentação vem. A tentação não seria tentação se não nos tentasse. Tentação não seria tentação se não fosse tentação. É ou não é verdade? Não é verdade? Para aqueles que têm problemas com o dinheiro. Para aqueles que têm problemas com o dinheiro. Que encontram um pacote, sim, 100 mil dólares. Que ele não sabe quem é o dono, né? Ele não sabe quem o dono é. Mas ele sabe que ele não é o dono. Mas ele sabe que ele não é o dono. E aí ele fica tentado a pegar aquele dinheiro. E ele está tentado a pegar aquele dinheiro. Talvez para você não é o seu problema. E isso não pode ser seu problema. Você pode ver 200, 1 milhão de dólares que não é seu, que você não vai tocar. Você pode ver 1 milhão de dólares e não é seu, então você não vai tocar. Porque isso não é seu problema. Mas para algumas pessoas, se ele ver 10 dólares dando sopa, é uma tentação. Então, o que é que nos impede de ser fiéis, irmãos? Deus requer que sejamos fiéis a Ele. Mas nem sempre nós somos fiéis a Ele. Às vezes nós pensamos que é possível servir a dois senhores. Veja o que ele diz para Timóteo, versículo 4. Veja o que ele diz para Timóteo, versículo 4. Isso quer dizer, ninguém que milita, isso quer dizer, ninguém que está alistado para a batalha do Senhor. Isso quer dizer alguém que está envolvido nas batalhas do Senhor. O que essa pessoa faz? Ou o que essa pessoa não faz? O que é que essa pessoa não faz? Você está comigo aí? Esta pessoa não se embaraça com negócios desta vida. O que significa isso? Então, pastor, agora eu não vou mais trabalhar porque eu não quero me embaraçar com coisas desse tipo. Para aqueles que não gostam do ofício de trabalhar, é uma desculpa ótima, não é verdade? Ainda bem que aqui nessa igreja todos amam trabalhar. Levantar cedo. Ir para o trabalho e enfrentar o trânsito é o que todos amam. Não é verdade, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, veja bem. O que é embaraçar-se com negócios desta vida? Irmãos, nós temos que estar atentos. Entenda o que eu estou dizendo. Quando uma pessoa está nos negócios da vida, Ele precisa estar atento porque lá existem as armadilhas para que você seja embaraçado e se torne infiel a Deus. Ele precisa estar atentos porque na vida existem problemas que podem entangular, que podem os entangular. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Por exemplo, o seu patrão manda você uma coisa ilícita. Por exemplo, o seu parceiro te diz para fazer algo que é ilícita. E aí, o que você faz? Então, o que você vai fazer agora? Fácil, não é? Não é fácil? Ele diz, se você não fizer, eu vou te mandar embora. E aí, está certo? É ele quem está fazendo ou é você quem está fazendo? Até que ponto nós somos fiéis a Deus? Até que ponto nós nos vendemos ou não nos vendemos? Existem coisas que nós precisamos estar atentos? Não somente no trabalho Em todas as áreas da nossa vida Porque o nosso propósito é agradar a Deus e não aos homens Nós abrimos as nossas concessões e esperamos que Deus esteja recebendo essas concessões Ou seja, Senhor, tu sabes que esse não era o desejo do meu coração Mas o meu patrão mandou E tu sabes que se eu não obedecesse, ele me mandaria embora E você sabe que se eu não obedece ele, ele vai me afirar Se o seu patrão mandasse você trair sua esposa E caso contrário, ele te mandaria embora, você trairia sua esposa E se você não, ele vai te afirar Você vai te afirar? Você vai te afirar? E você chega para sua esposa e diz assim Meu amor, hoje eu te traí, eu não queria te trair E você vai para sua esposa e diz Você sabe que eu te amo, mas eu realmente não quero Você sabe que eu te amo Mas o meu patrão mandou eu beijar a secretária Mas o meu patrão me mandou beijar a secretária Caso contrário, ele me mandaria embora E nós não iríamos ter dinheiro para pagar a prestação da nossa casa E a sua esposa, não se preocupe E você acha que sua esposa vai dizer Não, não se preocupe Pague a prestação Será que seria assim? Você acha que seria assim? Claro que não Qual das irmãs aqui aceitariam isso dos seus maridos? Ninguém levantou a mão? Não um levantou as mãos Pastor, o senhor está exagerando Pastor, você está exagerando aqui Eu não entendo porque nós Tratamos com os homens de uma maneira E tratamos com Deus diferente Eu não entendo porque nós tratamos homens de uma maneira Mas quando vem a Deus, nós tratamos diferente Por que nenhum dos homens aceita que nós cheguemos atrasados Mas Deus tem que aceitar Por que nenhum homem aceita ser atrasado Mas Deus tem que aceitar Não é verdade? Fala para o seu patrão Patrão, hoje eu não vou trabalhar Estou com uma dor de cabeça Você sabe, né? Amanhã eu estou com dor de cabeça de novo Talvez eu vou estar, patrão Não sei se eu vou vir Aí ele vai falar assim Decida Pode decidir sua vida Tranquilo Ele vai te dizer Não, vá lá Resolva sua vida Não é verdade Não é verdade? Estou fazendo exemplos das mínimas coisas Paulo está falando para Timóteo Se você se esforçar Olha o versículo 3 Sofre comigo Pois as aflições Como um bom saudade de Jesus Versículo 6 Ele diz O lavrador que trabalha Deve ser o primeiro A gozar dos frutos Olha o versículo 9 Por isso sofro trabalhos E até prisões Como um malfeitor Mas a palavra de Deus Não está presa Nós queremos uma vida cristã Bastante light Nós queremos Mamão com açúcar Papai com açúcar Is there something better Than this? Have you tried it? Mamão com açúcar Esse é o meu evangelho That's my gospel Não sofrimento No suffering Não é nenhum problema No problems Qualquer problema Consegue me parar Any problem Is going to make me stop Porque Deus entende Eu não estou dizendo Que Deus não é misericordioso Mas você sabe Para quem Que Deus é misericordioso Você acha Que Deus é misericordioso Para todos? O que você acha? Você já Conseguiu encontrar Na Bíblia Os versículos Que falam Sobre misericórdia De Deus? Have you seen The verses In the Bible That talk about The mercy of God? Abra sua Bíblia No Salmo 25 Open your Bibles In Salmo 25 Pastor, essa palavra É muito dura Eu não estou gostando Pastor, você está Estou tão frio Com sua palavra Eu não gosto disso Se eu continuar pregando Assim, pastor Eu não sei se eu vou Continuar vindo À igreja Como é que vai ser? Eu vou procurar Uma igreja, pastor Onde a mensagem É doce Mamão com açúcar Ah, o senhor Me faz sentir Tão mal, pastor Eu venho para a igreja Para receber uma palavra De alento De alegria Sair daqui Cheio Mas aí o senhor Acaba comigo Pastor Não, essa palavra Não é para você Se você não está Vivendo a sua vida Desse jeito A sua parte Vai chegar Espera um pouquinho Você abriu a sua Bíblia No Salmo 25 Open your Bibles No Salmo 25 Sim ou não Olha o versículo 10 Verso 10 Todas as veredas Do Senhor São misericórdia Olha que maravilha Se eu fosse pregar Metade da palavra Só das coisas boas Eu ia ler Só essa parte Do versículo Todas as veredas Do Senhor Todos os caminhos Do Senhor São misericórdia E verdade Para quem? Para aqueles Que fazem o que, irmãos? Guardam os seus Concertos Guardam a sua aliança Guardam os seus Testemunhos Para quem que é Misericórdia Do Senhor Para quem é Fiel, irmãos Deus é um Deus De pacto Deus é um Deus De aliança Ele tem uma aliança Conosco É o que de fato Nós queremos Transmitir nessa noite Eu não quero Deixar você Mal Eu quero Que você Se sinta bem Dizendo Senhor Eu serei Fiel Fiel Não importa O que aconteça É o que Paulo Está dizendo A Timóteo Ele está dizendo Eu sofro Eu sofro Todas as coisas Até prisões Porque Paulo Tinha um compromisso Com Deus Aos Coríntios Ele diz Ai de mim Se não pregar O Evangelho Porque a mim Diz ele Me foi imposta Esta obrigação Mas ele diz Mas se eu fizer De má vontade Não receberei Nenhum galardão Nenhuma recompensa Mas se eu fizer De boa vontade Eu terei Muitas recompensas Eu quero fazer Uma pergunta Para você Nesta noite Você quer Receber Bençãos Do Senhor A palavra De hoje Está falando Sobre a benção Do Senhor Sobre os fiéis A benção Do Senhor É para os fiéis Quando você olha A vida De alguém Que é abençoado Você nota A diferença Quando você Olha A vida Que é abençoado Você vê A diferença Você diz Puxa Como o André Abençoado Olha Como abençoado André Não é verdade Irmãos Não é verdade Eu queria Ser abençoado Como André Eu queria Ser abençoado Como André Mas às vezes Mas às vezes Às vezes Às vezes A gente Pensa assim Senhor Por que Ele é tão Abençoado E eu Que sou tão Fiel Não sou Abençoado Será que Deus é infiel Será que Deus é injusto O que você acha Você acha Que Deus Será que Deus Cometeu um engano Você acha que Deus Cometeu um engano Mas às vezes A gente coloca Deus numa situação Que parece que Deus Se enganou Mas às vezes Nós colocamos Deus Em uma situação Que é como se Ele fez um erro Por que Senhor Que tu deste Uma esposa Tão bonita Ao pastor E lá Max E olha a minha Você está Hearing That Você pode Dê Deus Por que Deus Por que Você dá A esposa E lá Marques Tão bonita E olha a minha Eu sei Ela não está Aqui Então Ela não Vai ser Full Of pride Veja bem Uma coisa Versículo Onze De Segunda Timóteo 2 Paulo diz Assim Preste atenção Palavra fiel É esta Que se morrermos Com ele Também com ele Viveremos É uma promessa O que significa Essa palavra Lembra que Jesus disse Se alguém quiser Vir após mim O que tem que fazer Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Porque qualquer Que quiser Salvar A sua vida Perder Vai perder A sua vida Mas qualquer Que por amor De mim Perder A sua vida O que vai acontecer Salvará A sua vida Eu sei Que nessa hora Muitos dos irmãos Gostariam De estar Em outro lugar É verdade Talvez Com uma lata De coca-cola Do lado Talvez um suco gelado E uma tela bem grande TV de 80 polegadas Curtindo o jogo Do Broncos Mas algo mais forte Trouxe você Para este lugar E não foi O pastor Não é verdade Porque se alguém Vem aqui Para ver o pastor Lamarck Coitado de você São nesses momentos Que nós morremos Nos momentos Que nós rejeitamos A tentação Nós morremos Quando nós rejeitamos Qualquer coisa Por aquilo Que Deus Propõe Para nós Nós morremos Quando nós rejeitamos Qualquer coisa Por Deus Não se engane E não queira viver As duas coisas Porque não dá Não funciona Não faça Não faça E não tentem Servir os dois Lourdes Porque isso não é possível Mas ele diz aqui Que se nós morrermos Com ele Também com ele Viveremos Mas ele diz aqui Que se nós morrermos Com ele Nós também Vivermos E fala mais Alguma coisa De Deus aqui Se sofrermos Também com ele Reinaremos Se o negarmos Agora aqui é essa parte Que ninguém gosta O que ele vai fazer O que ele vai fazer Irmãos Mas parece que não combina Com o evangelho Mamão Com açúcar Ele também Combina Não Deus nunca Nega Ninguém Está aqui Irmãos Quando é que nós negamos Quando nós Simplesmente Queremos satisfazer A nós mesmos Quando nós Queremos satisfazer A nós mesmos Quando nós Nos amamos E não a Deus Estamos negando Se o negarmos Ele nos negará E se o negarmos Ele nos negará Se formos infiéis O que é que acontece Ele permanece fiel Se formos infiéis Ele permanece fiel Mas A que é que ele permanece fiel A sua infidelidade E qual é a sua palavra A sua palavra é Se ouvires atentamente A voz do Senhor Teu Deus Todas essas bênçãos Virão E te alcançarão Mas diz Mas se você Simplesmente Não obedecer A minha voz Diz o Senhor Mas o Senhor Diz Se você não Obeir a minha voz Essas maldições Virão E te alcançarão Todas essas Maldições Vão E te alcançarão Essa palavra É minha Essa palavra É de quem É de Deus Irmãos Se nós formos Infiéis Tudo o que Ele falou Que aconteceria Em decorrência Da nossa Infidelidade Virá sobre nós O mesmo Deus Que é fiel Para cumprir A bênção Na nossa vida É também Fiel Para cumprir O que Ele prometeu Que aconteceria Se não Formos Fieis Porque diz Ele não pode Negar-se A si mesmo Significa Negar-se A si mesmo Deus Deus Não pode Negar A sua Própria Essência Deus Não pode Dizer Uma coisa E depois Fazer outra Coisa Não é que Ele Não seja Soberano Para isso Mas é porque Ele é Fiel Mas não é Difícil Ser fiel A Deus Porque Quando Paulo Começou a Falar Timóteo No capítulo 2 Que foi Que ele disse Do pois Filho meu Fortifica-te Na graça Que há Em Cristo Jesus O que Paulo Está dizendo Na minha força Eu não consigo Mas na força Do Senhor Posso Todas as coisas Em Cristo Que me fortalece Deus Dá-me Força Para ser Fiel Irmãos É muito Clara A voz De Deus As vezes Nós queremos Confundir A voz De Deus Com a voz Do homem E as vezes Nós rejeitamos A voz De Deus Que está No homem E A lot Of times We even Reject God's Voice That's Coming Through A man Você Entende O que Eu digo Quando Deus Usa Alguém Quando Deus Usa O profeta Quando Deus Usa O pastor Então Nós Queremos Dizer Que não Entramos Em Obediência Porque Aquele É o homem Aquele Não É Deus Mas nós Precisamos Entender A voz De Deus De acordo Com as Escrituras Se você Ouvir A voz De Deus Se você Obedecer A voz De Deus Você Você Verá Os resultados Na sua vida Você Verá Os resultados Na sua vida A paz De Deus Para o momento Da tribulação A força De Deus No momento Da tentação A alegria Do Senhor Do Senhor Em meio A tormenta Será Que isso É possível É possível Porque Deus Não é o homem Ele é Poderoso Deus pode Todas as coisas Deus pode mudar Sua vida Você acha Que a sua vida Está boa O que você Acha da sua vida Talvez o que você Acha não importa Muito Mas o que importa É o que Deus Acha da sua vida Olha a sua vida No espelho De Deus Esse é o espelho De Deus Esse tem o padrão Para você Não pode ser De acordo Com a sua visão Mas tem que ser De acordo Com a visão De Deus Fidelidade ao Senhor Devoção ao Senhor Tem que ser Uma constante Na nossa vida Nós precisamos Ter uma aliança Com Deus Nós precisamos Ser fiéis Ao Senhor Se formos fiéis Se formos fiéis Ao Senhor Que acontecerá Ele abrirá O seu tesouro Do céu A bênção Do Senhor A saúde A provisão A alegria A vida espiritual A vida espiritual Na plenitude Do Senhor Você crê nisso? Deus tem A totalidade Da bênção Para nós Não estou pregando O paraíso Nem o céu Na terra Mas estou pregando Deus com você Ao seu lado Eu estou pregando Deus com você O Emmanuel Deus conosco Deus Emmanuel Deus conosco Isaías diz Seu nome será Emmanuel Que significa Deus conosco Seu nome será Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Pai da eternidade Pai da eternidade Príncipe da paz Que alegria Que glória Que maravilha Que bênção Que bênção Eu convido vocês A serem fiéis a Deus E desfrutarem 100% Do que ele tem Queridos, não fique satisfeito com migalhas. Não fique satisfeito simplesmente com gotas de bênçãos do Senhor. Mas se contente na plenitude do Senhor. Deus é completo. E nos chamou para sermos Seus filhos. Seus filhos. Herdeiros de Deus. Não é maravilhoso? Quando nós herdamos as coisas de Deus. Nós vamos herdar. Hoje. Hoje. Você crê nisso? Do você acredito nisso? Quantos estão herdando com Deus? Quantos sempre adençam com Deus? Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos lá. Vamos lá. Feche seus olhos. Go ahead and close your eyes. Deus te louvamos. Espírito de Deus. Deus te louvamos. Deus te louvamos. Espírito de Deus. Renova as nossas vidas. Renewa as nossas vidas. Faz-nos fiéis. Make us faithful. Servos. Servants. 100% entregues. A tua vontade. 100% give in to your will. Renova as nossas forças para sermos fiéis. Renew our strength to be faithful, Lord. Não queremos ser parcialmente fiéis. We don't want to be partially faithful. Mas queremos ser totalmente fiéis. We want to be totally faithful, Lord. Em todas as coisas. In all things. Na nossa vida. In our lives. No nosso servir. Our servitude. No serviço do Senhor. No God's service. No culto. At church. Na adoração. No worship. No louvor. No praise. Em todas as coisas, Lord. In all things, Lord. Fala conosco, Deus. Speak to us, Lord. Mostra-nos onde estamos sendo infiéis. Show us where we are being unfaithful. Vem, Senhor. E transforma nossa mente. Come, Lord. And transform our minds. Não de acordo com o nosso pensamento. Mas de acordo com a tua palavra. Not according to our will. But according to your word. Tu és o nosso Deus. You are our God. Tu és a nossa rocha. You are rock. Tu és a nossa fortaleza. You are a fortress. Eu te louvo, Pai. I praise you, Lord. Derrama do teu Espírito sobre nós. Rain your spirit over us, Lord. Enche-nos da tua alegria. Give us your happiness. Olha para os fiéis, Deus. Look at the faithful ones, Lord. E cumpre a tua palavra. And follow through with your word. Que os fiéis sejam exemplos para que todos se tornem fiéis. So that the faithful ones be examples, so everyone will become faithful to you. Dá-nos esse desejo de fidelidade. Dá-nos esse desejo de ser fidelidade. Dá-nos a força de sermos fiéis. Ensina-nos a exercitarmos antes que chegue o momento de ser necessária. Usar a nossa força. Porque, Senhor, Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso escudo. Tu és a nossa força. Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa fonte. Você pode adorar o Senhor, irmão. Se você reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida, adore-o Senhor. Se você quer ser fiel a Deus, abra-o a tua boca e declare. Se você quer ser fiel a Deus, abra-o a tua boca e declare. Abençoe, libere, louve, adore-o Senhor. Praise, worship, o Senhor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel, irmãos. Ele não pode ser infiel. Ele não pode ser infiel. Basta que cumpramos com a nossa parte da fidelidade. A nossa aliança de fidelidade com o nosso Pai. Como uma esposa sem mancha. Pura. Pronta para se apresentar diante Dele. Abençoa, Deus, nossas vidas. E restaura as nossas forças. Restaura as nossas forças. Traz alegria, Pai, nessa palavra. Traz encorajamento, Senhor. Traz encorajamento, Senhor. Traz, Senhor. Traz, Senhor. Traz, Senhor. Não deixa que ao sairmos deste lugar, esqueçamos das palavras que são ditas neste público. Não deixa, Senhor, que o conforto e a comodidade roubem, Pai, na atenção da nossa fidelidade a Ti, Senhor. Não deixa que sejamos distraídos com outras pequenas coisas, Deus. Não queremos amar este mundo, Senhor. Nós queremos amar a Ti somente, Senhor. Porque a Tua Palavra diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a Tua Palavra diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então enche-nos, Senhor, deste amor. Então enche-nos, Senhor, deste amor. Servidos, Deus. Não queremos estar simplesmente satisfeitos, satisfeitos. Nós queremos te satisfazer, Senhor. Nós queremos te satisfazer, Senhor. Sabemos que quando te satisfazemos, Senhor. Nós sabemos que quando te satisfazemos, Senhor. Tu vem e enche os nossos corações de paz. Tu enche a nossa vida de alegria. Eu te louvo e te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Você pode ser sentado.